pela companhia. Uma mega operação foi realizada hoje em Formiga para combater o tráfico de drogas. Doze suspeitos foram presos, 40 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Combate ao tráfico de drogas é polícia nas ruas. Vamos ver. É em meio ao mato, perto das caixas de abelhas, que os traficantes escondiam as drogas. De acordo com a polícia, toneladas de maconha e outros tipos de entorpecentes estavam sendo enterrados em diversos sítios na zona rural de Formiga. Quando chegavam pastas-base de cocaína, eles tinham três imóveis dispostos para organização criminosa e, de forma aleatória, escolhiam um para, no período noturno, a pasta-base chegar, eles fazerem a mistura da droga e, naquela mesma madrugada, distribuírem. Em se tratando de maconha, geralmente meia tonelada ou uma tonelada, a droga chegava e era enterrada em tambores da zona rural. Identificamos alguns locais em que estavam enterrados, mas eles já haviam retirado os tambores sabedores de que a investigação avançava. A operação das polícias civil, militar e penal, em conjunto com o Ministério Público, desarticulou uma quadrilha que vendia drogas em todo o centro-oeste de Minas, principalmente em Formiga, Arcos, Campos Altos, Córrego Fundo e Pimenta. Os alvos estavam sendo investigados há um ano. Essa integração de todas as polícias, ela com certeza, isso é um baque muito forte na criminalidade, porque unidos nós somos muito mais fortes. De acordo com a investigação, o grupo criminoso tem ligação com traficantes do Triângulo Mineiro. Compartimentos secretos para esconder drogas foram encontrados em veículos da quadrilha. Primeiro passo, vira a chave, puxa a luz do teto e aperta no controle o cadeado para abrir. Ele solta o compartimento, puxou, tirou o local de esconderijo da droga. Um dos membros da organização criminosa que era responsável pela guarda da maconha, ele marcava com os transportadores que levariam a droga para os traficantes da ponta. E essa entrega era feita geralmente em dois veículos. Em se tratando de uma quantidade maior, era feita através de uma fita estrada, clonada, devidamente apreendida. E em se tratando de quantidades menores, era utilizado um corsa com um compartimento secreto. Cerca de 200 policiais participaram da operação, que cumpriu 42 mandados de busca e apreensão. A Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil também atuou nas abordagens. Cães farejadores ajudaram a encontrar a maconha e um helicóptero deu apoio nas buscas. Se trata de uma organização criminosa que pratica vários delitos, dentre eles lavagem de capitais e de dinheiro, tráfico de drogas. E principalmente, como dissemos agora há pouco, o local em que esses crimes são, em sua grande maioria, praticados é desses municípios aqui próximos à Formiga. Doze pessoas foram presas. O principal fornecedor da droga é do Mato Grosso e já foi identificado. A investigação apontou que a quadrilha movimentou 40 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, empresas de tintas, aluguel de carros de luxo e de turismo de Minas Gerais e de outros estados participam do esquema de lavagem de dinheiro dos traficantes. Eles movimentavam grandes somas em dinheiro, eles possuíam patrimônio, principalmente os mais, os líderes da organização, eles possuíam um grande patrimônio. Esse dinheiro era lavado em empresas do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso, em empresas locais. E com isso eles conseguiam lavar o dinheiro e usufruir dos valores oriundos do narcotráfico. Mas eles realmente movimentavam muito dinheiro em empresas de turismo, empresas de aluguel de carros de luxo, né, doutor Danilo? Sim. E similares. E empresas também aqui da cidade de Formiga. Um advogado de Formiga também foi preso. Ele foi conduzido por ter sido encontrado com uma munição .40. Mas a suspeita mesmo é de que ele estivesse realizando a lavagem de dinheiro também para os traficantes dessa organização criminosa. A operação vai continuar na tentativa de prender o líder do esquema. Deixo aqui o meu reconhecimento, né, esse trabalho em equipe entre as forças de segurança, né, polícia militar, polícia civil, ministério público, polícia penal. Quem sai ganhando, né, é a própria comunidade. E é muito importante para nós reduzirmos, né, os índices criminais e trazer paz social para as pessoas que aqui vivem. Aquilo que eu falei, é, não existe crime perfeito. Por mais que sejam organizados, do outro lado também tem muita organização e tem investigação, né. E a gente tem que ressaltar essa integração, essa participação, essa troca de informações, esse trabalho conjunto de todos, né, que são responsáveis pela nossa segurança. Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, outras polícias especiais também, delegacias especiais, enfim. Os caras são bem organizados, né, inclusive sabem como lavar o dinheiro. Mas a polícia, na hora que pega, né, ali a linhazinha, né, começa a desenrolar, começa a desenrolar daqui, dali. A gente sempre fala, quando às vezes pega uma pessoa com droga, um caderninho, uma anotação aqui, uma anotação ali, quando fecham o cerco, chegam até essas pessoas que raramente aparecem. Essas aqui, os grandões, aqueles que financiam milhões de reais, raramente eles aparecem. Geralmente colocam laranjas à frente dos seus negócios, porque se a bronca estourar, vai cair no colo deles. Tem empresas, inclusive, na hora de lavar o dinheiro do tráfico de drogas, né. Tem empresas, que seriam empresas legais, que funcionam normalmente, mas que aí, por um motivo ou outro, de alguma forma, como por exemplo, falsificação de nota, esse negócio de comprar e não emitir nota, acaba que, ou emitir nota além daquilo que produz, acaba conseguindo, pelo menos, por um certo tempo, lavar o dinheiro, mas quando entra Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, dessa forma, investigando, eles conseguem todas as provas. Show de bola! Pra gente encerrar, sexta-feira.